Oi, gente! Hoje eu vim trazer um passo a passo pra vocês, uma peça muito fácil de fazer, bem rapidinha, uns 10 minutos, assim, você faz, e ela é ótima pra iniciante treinar. E é essa carteirinha aqui, ó. Ela é bem simplesinha, você abre aqui, ela tem um bolsinho aqui, e também tem esse bolsinho com zíper aqui na frente. Então, dá pra carregar um dinheirinho, dá pra colocar uma alcinha se quiser, e você também pode fazer ela de outros tamanhos. É mais importante ver nesse vídeo a técnica que eu uso pra fazer ela do que a peça em si, porque você pode aproveitar essa técnica pra fazer peças diferentes. Então, eu espero que vocês gostem desse passo a passo. E todos os tecidos que eu tô usando pra fazer a peça de hoje são da nossa parceira Estilotex. Aqui na descrição do meu vídeo tem todos os contatos deles pra você descobrir onde encontrar Estilotex aí na sua cidade. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, pra fazer essa peça, a gente vai precisar de bem pouco material, e ela é muito fácil de fazer. Tanto que hoje eu nem vou precisar mostrar pra vocês na máquina, vou mostrar só aqui na mesa mesmo. Pra parte do corpo, a gente vai cortar a medida de 15 por 30. Vai ser uma vez o tecido exterior, uma vez o tecido de forro, e uma vez na manta. Aqui eu tô usando uma R1. E a gente vai precisar de dois cortezinhos de tecido pra ser o forro do nosso bolsinho com zíper. E aqui eu tenho dois cortes de 10 por 17. E um zíper. Eu tô usando um zíper pronto mesmo, mas pode ser o zíper de metro. A gente vai começar colocando o zíper em uma aqui das pontas da nossa carteirinha. A gente vai passar uma costurinha pra segurar esse zíper. Daí, depois, vamos sobrepor aqui um dos forrinhos do bolso. Esse forrinho mais curtinho. E passar uma costurinha aqui e depois rebater. Prontinho, gente. Aqui, então, costurei o zíper e rebati a costura. Agora, a gente vai costurar o outro lado. A gente vai pegar aquele tecido de forro que é compridão. Colocar aqui, direito com direito, com o tecido exterior da carteira. Passa uma costura aqui pra segurar no zíper. Depois, vira pro outro lado. E a gente vai colocar tecido de forro com tecido de forro. Assim. Passa outra costurinha aqui e também rebater do outro lado. E depois de costuradinha, a nossa pecinha vai ficar desse jeito aqui. Agora, a gente vai fechar parte desse forrinho aqui. A gente junta aqui o forrinho do zíper. E eu vou passar uma costurinha fechando aqui os dois ladinhos. Mas eu vou deixar uma abertura nesse forro de uns quatro dedos. Pra ter espaço pra gente desvirar a nossa carteira. Depois de costuradinho, o nosso forro vai ficar desse jeito aqui. Com a abertura aqui no meio. Agora, é bom a gente dar uma dobradinha nele. Só alisa assim com o dedo, ó, pra cima. Pra ficar mais fácil depois na hora da gente fechar esse buraquinho aqui da carteira. Daí, agora, a gente vai pegar aqui a parte da frente da nossa carteira. E aí, a gente vai fazer uma marcação com a régua. Contando daqui, dessa linha do zíper pra cá, dez centímetros. E daí, fiz um risco com a canetinha que apaga com ferro. Você pode marcar com um giz também. E daqui, a mesma coisa. Dez centímetros e fiz um risco. Porque agora, a gente vai fazer uma dobra aqui pra poder fechar a carteira. E a gente vai dobrar bem nessa linha que a gente riscou. Bem assim, ó. E eu fiz a primeira dobra. E agora, o forro vai ser a mesma coisa. A gente também vai dobrar no mesmo risco. Bem aqui. Ou pode encontrar ele lá em cima. O meu aqui... Ah, não. Ficou do mesmo tamanho. Ó, vai ficar desse jeitinho aqui. E o nosso forro, ele tem que ficar bem retinho aqui, esse forrinho do zíper. Aqui embaixo. E aí, a gente vai passar uma costura fechando tudo isso daqui. Bom, gente. Aqui, então, passei a costura aqui desses três lados. E lembrando que aqui eu também puxei um pouquinho o cursor do meu zíper. Porque eu tinha... Acabei deixando ele pra fora aqui na hora que eu expliquei pra vocês. Mas daí, na hora de costurar, deixei ele aqui. Se for usar o zíper por metro, também lembra de deixar o cursor no meio da peça. Aí, agora, eu vou fazer... Eu vou arredondar aqui a minha pontinha. E pra arredondar, eu tô usando esse plastiquinho aqui que vem no centro dos rolinhos de viés. É só encaixar ele aqui e fazer a voltinha ali, dos dois lados. E aí, eu vou passar uma costura bem em cima da onde eu fiz esse risco aqui. Pra essa minha pontinha ficar arredondada. Bom, pessoal. Agora, eu já cortei todos os excessos. Aqui, eu usei uma tesoura de picote pra desvirar mais fácil na parte da curva. Mas você pode dar piquezinho com a tesoura mesmo. Agora, a gente vai abrir aqui a parte de baixo. Olha, vai ficar desse jeito. Então, aqui tá a parte exterior, aqui a parte do forro. E aqui, os dois forrinhos do bolso com zíper. E pelo buraquinho do forrinho aqui do bolso com zíper, a gente vai desvirar a nossa peça. Prontinho. Agora, a nossa carteira tá praticamente pronta. A parte aqui do forrinho do bolsinho com zíper aqui, eu vou fechar com uma cola. Você desvira aqui ele. E daí, pega só a partezinha do forro. Puxa só onde deixou a aberturinha ali. E daí, a gente passa uma colinha aqui pra fechar. Ou dá pra fechar com um pontinho invisível à mão também. E também, eu vou passar a ferro essa peça. E depois, eu vou colocar um botãozinho de tic-tac aqui pra fechar ela. Gente, aqui eu cometi um errinho e aí eu queria mostrar pra vocês. Porque assim, na hora que a gente dobra ela pra fechar a carteira, tem que prestar bastante atenção na parte do zíper. Ele tem que tá bem retinho, com os dentinhos bem assim, alinhadinhos com a parte de cima, ó. Ele vai ficar desse jeito. Porque o meu aqui, eu acabei puxando desse lado e ele ficou um pouquinho embolado. Então, é só prestar atenção na hora que tiver dobrando ela na hora de fechar. Aí, agora, eu vou colocar o botãozinho aqui na minha peça. Vou colocar aqui no meio da aba e depois vou colocar por dentro do bolsinho bem aqui. Prontinho, gente. Gente, ó, nossa carteirinha vai ficar assim. Aqui, o meu botãozinho, ele dá, ó, uns dois dedos de distância aqui do zíper. Esse botão aqui da parte interna. Bom, gente, assim ficou a nossa pecinha finalizada. E aqui, só lembrando que você pode fazer ela de outros tamanhos também. A lógica aqui é que na hora que a gente marca, igual eu fiz aquela marcação de 10 cm aqui, né, contando da parte do zíper, ela é a medida desse meu bolso aqui da frente. Então, se você for fazer a sua peça maior, é essa marcação que você vai fazer pra sua dobra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa aqui o seu like. E também não esquece de se inscrever no canal, que todo final de semana tem passo a passo novo pra vocês. Tchau e até a próxima!